Quando Esmaí enlouqueceu, foi-se da dor a sonhar Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar Viu uma lua no céu, viu outra lua no céu, viu outra lua no céu Viu uma lua no céu, viu outra lua no céu, viu outra lua no céu Viu uma lua no céu, viu outra 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 lua no A CIDADE NO BRASIL